Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Galera, vou mostrar pra vocês aqui a estratégia pra vocês buscarem 900% de retorno, ou seja, se você fazer aí uma entrada com 100 reais, né, nesse projeto, você vai tá tendo um retorno de mil reais, buscando aí pelo menos 900% de retorno, pessoal. Então preste bem atenção, fique no vídeo até o final, se inscreva se você não for inscrito, isso aqui é um conteúdo muito top pra vocês. Eu até passei essa estratégia aqui no canal, mas eu vou tá mostrando pra vocês de uma maneira mais prática e detalhada aqui, beleza? Pessoal, primeiro de tudo, primeiro de tudo vocês vão ter que ter um controle de banca, ou seja, eu recomendo você fazer com uma banca separada pra não misturar com suas apostas aleatórias durante o dia, beleza? Então vamos lá, ó, eu até mostrei pra vocês aqui, ó, essa planilhazinha aqui com a odd de 1,60. Se você reparar aqui, pessoal, eu coloquei aqui 100 reais, mas vai de acordo com o seu capital de investimento, isso aqui não é a banca toda, isso aqui é só uma demonstração e eu vou tá mostrando pra vocês aqui o mercado pra você estar pegando esse possível resultado. Olha só, galera, é apenas 6 entradas, ou seja, risco de 6 apostas, que na verdade vai ser risco de apenas 2 apostas, porque a gente vai tá jogando somente com lucro a partir da terceira entrada. Então, olha aqui, ó, iniciando aqui com 100 reais, volta 160. Na próxima entrada, você vai tá entrando com 160, buscando odd de 1,60 e voltando 256. Essa odd de 1,60 aqui eu vou mostrar pra vocês o mercado, pelo menos, mais assertivo que eu vi no momento pra tá operando com essa estratégia. Olha só, se você reparar aqui, ó, voltou 256, a partir da terceira entrada, a gente entra com 156, ou seja, não vamos estar usando nenhum valor de banca mais, somente o retorno. Iniciamos com 100, voltou 160, depois entrando com 160, ou seja, você usou o seu 100 reais apenas duas vezes e bateu aqui a aposta, voltou 256 com a odd de 1,60. Então, a próxima entrada, a gente vai pegar somente o lucro, ou seja, sua banca não mexe mais, somente com o lucro. E aqui a gente vai buscar 4 entradas seguidas pra bater os mil reais, ó, 156, voltou 249, depois entrou com 149, volta aqui 398, 398, 637, depois entrou com 637 e volta mil. Galera, são apenas 6 entradas, se você buscar um projetinho, buscando esse tipo de estratégia, você vai ter um lucro muito top. E agora eu vou mostrar pra vocês o mercado pra você aplicar isso, galera, olha só, o mercado, a gente vai estar primeiro selecionando aqui, ó, a tabela do campeonato brasileiro. Essa estratégia é mais recomendada você usar futebol brasileiro, porque são jogos que costumam ter, é, geralmente um padrão de jogo igual mesmo. É, geralmente sai um gol, geralmente sai muitos escanteios, e a gente vai estar aplicando no escanteio essa estratégia. Aqui a gente vai selecionar os 10 primeiros times do campeonato, vamos pegar aqui essa lista desses times aqui, ó, vamos pegar esses 10 primeiros times, e vamos procurar jogos deles aqui mais atuais, igual aqui, ó, selecionei aqui, ó, Série A. Vou verificar aqui, ó, Coritiba, Goiás, Havaí, Atlético Paranaense, Fluminense, Palmeiras, Ceará e Atlético Paranaense, tá vendo aqui, ó, Goiás, Atlético Paranaense, Ceará e Atlético Paranaense. Olha só, vamos pegar aqui os 10 primeiros, ó, Palmeiras, Fluminense, já vi aqui, ó, tem um jogo aqui, ó, Fluminense e Palmeiras, já é um jogo bom pra gente entrar, tá entre os 10 primeiros da lista nossa. Vamos entrar aqui na opção de criar aposta, tem que ser, pessoal, esses times, de preferência os mais na parte de cima da tabela, né, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o time igual mesmo, o Fluminense aqui é o mandante, é o time que tá bem na parte de cima aqui, ó, é ele que a gente vai entrar, né, mas também pode, dá pra entrar no Palmeiras, mas vamos entrar aqui no Fluminense porque ele já tá jogando dentro de casa, é o segundo colocado, então o time bem, bem agressivo, um time que ataca muito, muito, né, de preferência, pessoal, pegar times que estão jogando dentro de casa, só, você só abre uma exceção se não tiver, é, times que não estão jogando dentro de casa, que está na parte de cima, né, se for somente o visitante, aí você abre uma exceção, mas olha só, pegamos aqui Fluminense e Palmeiras, Fluminense é o mandante, vamos entrar aqui na opção de criar aposta, ó, aí vamos entrar nessa opção aqui, pessoal, ó, escanteios, escanteios, pessoal, nessa opção de escanteios, o que a gente vai fazer? A gente vai mudar aqui de partida pra primeiro tempo, vai pegar aqui ambos os times combinados, colocar aqui Fluminense, por quê? Fluminense é o time que é mandante e é o time que tá na parte de cima da tabela, então ele, consequentemente, vai atacar muito no início do jogo, no primeiro tempo a gente vai selecionar aqui pra opção de mais de zero escanteios, ou seja, um escanteio do Fluminense aqui já bate nossa entrada, certo? A probabilidade disso aqui é em torno de 95%, pessoal, por isso que é muito forte essa estratégia, ó, aí no segundo tempo, a gente vai mudar aqui de primeiro tempo, não vai selecionar aqui, tava em torno de bem baixinho, ó, 1,071, aí vai mudar aqui agora pra segundo tempo, ó, e vai colocar aqui, ó, mais de um escanteio pro Fluminense no segundo tempo, por quê? Porque o segundo tempo ele costuma ter mais cantos que o primeiro, pessoal, então a gente coloca mais de zero no primeiro tempo e mais de um no segundo tempo, ou seja, o Fluminense fazer no máximo três escanteios, pelo menos no segundo tempo, pelo menos dois no segundo, beleza, a odd deu uma odd de 1,40, se você tiver um pouco receoso em colocar mais de um, você pode colocar mais de zero, né, aí vai no seu critério, porém a odd vai ficar um pouco menor, né, beleza? Aqui ó, odd 1,40, e agora nós vamos procurar outro jogo aqui, aqui dos times que estão na parte de cima da tabela, né, pra gente tá fazendo a nossa estratégia, ó, vamos verificar aqui, ó, Atlético Paranaense, né, tá aqui, né, nessa lista, ó, e ele tá jogando aqui, ó, é, fora de casa, pessoal, ó, eu recomendo vocês pegarem pelo menos os times que estão dentro de casa, aqui eles vão atacar mais, né, nesse caso aqui, é, não sei se é tão recomendável vocês entrarem, mas vamos ver se tem outro jogo aqui, ó, tem esse jogo aqui, ó, América contra Atlético, um jogo bacana de entrar, aqui ó, Flamengo, é um time que ataca muito, né, vamos pegar aqui o jogo, é, do próprio Atlético Paranaense mesmo contra o Ceará aqui, ó, mesmo que é o time visitante, né, ele tá na parte de cima, tá brigando aí por colocações como Libertadores, que a gente faz, a gente entra aqui, ó, criar aposta, certo, é, eu até confundi aqui, pessoal, o Atlético Goianiense com o Atlético Paranaense, né, aqui no, 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 no decorrer do vídeo, esse aqui, a gente não entra, que são dois times que estão na parte de baixo, é o Atlético Paranaense, beleza, aqui, ó, opção aqui de criar aposta, ó, você vai selecionar aqui escanteios, nesse caso aqui, como o Atlético Paranaense, ele é o visitante, a gente entra pra, pra, no time específico dele, por quê? Porque ele tá aqui na parte de cima da tabela, ó, 38 pontos, sexto colocado, então, mesmo jogando fora de casa, ele também é um time que agride também, não é à toa que ele tá aqui na sexta posição, opção, então, vamos entrar aqui, ó, opção, primeiro tempo, para o Atlético Paranaense fazer um escanteio, ou seja, mais de zero, ó, deu uma odd de 1,10, pessoal, lembrando que aquela odd do nosso lá, era de 1,40, né, e se você quiser aqui, agora, colocar no segundo tempo aqui, ó, a gente vai colocar, ao invés de colocar mais de um, você tá vendo que a odd ficou 1,53, aí vai pôr mais de zero também no segundo tempo, para a odd ficar uma odd boa, que é aquela odd de 1,60, então, o Atlético Paranaense tem que fazer um escanteio no primeiro tempo, e pelo menos um no segundo, olha só, selecionamos aqui, ó, odd de 1,71, pessoal, uma odd bem acima, né, combinando os dois jogos lá, então, aqui, dá para a gente estar fazendo a nossa estratégia em cima dessa odd, ó, então, aqui, ó, a odd aqui, ó, em vez de ser 1,60, você pode fazer aqui 1,71, se você quiser diminuir os riscos, você procura outros times, é, que é um pouco mais forte, né, jogando dentro de casa, para, vai mudar essa estratégia aqui, ó, mudar essa odd, né, então, a odd aqui foi 1,71, então, aqui, a gente apaga, ó, e próxima entrada, a gente vai entrar com 171, concluindo essa aposta, beleza, então, pessoal, ó, esse tipo de aposta aqui, ele dá muito resultado, como vocês viram, ó, o Atlético Paranaense fazer um escanteio no primeiro tempo, e apenas um no segundo, então, deu uma odd bem bacana aqui, uma odd aí, é, que ficou muito boa, para você estar operando em cima dessa estratégia, beleza, pessoal, então, você pode estar aplicando isso, né, faz uma planilhazinha dessa aqui, essa planilha é bem fácil de você fazer também, você pode anotar no papel, é, e buscar aí, o seu, sua sequência, lembrando que a partir da segunda entrada, ó, você vai entrar somente com retorno, vamos supor que o retorno deu 273, a terceira entrada aqui, ó, você vai entrar com 173, e vai diminuir os seus riscos de você perder dinheiro, porque, bateu dois greens, você já tem 173 reais de lucro, né, mas aí, pelo menos, nesse caso aqui, deu 173% de retorno, e você vai buscar depois os outros três jogos em sequência, beleza, galera, pessoal, queria dar uma informação aqui para vocês, abaixo desse vídeo aqui, aqui tem outro canal meu, que é o canal, é, onde eu estou passando aí, previsões, bilhetes prontos, né, os vídeos é focado só em bilhetes, não é estratégia, como essa daqui, você só vai simplesmente copiar, e fazer suas, suas entradas também, beleza, beleza, então quem quiser entrar nesse canal, se inscrever lá também, é um canal onde está focado em bilhetes prontos, beleza, então é isso, tamo junto, um grande abraço, e inscreva-se no canal se você gostou desse vídeo, e até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau.